Ministério da Educação na Igreja inaugura Ilhas Marrém São João Paulo II e RBC 1º e 2º no 3º ciclo Floresta Aileu. Ceremonia e inauguração da Ilha São João Paulo II e a Escola Ensino Básico 1º e 2º no 3º ciclo Floresta Aileu. Ceremonia e inauguração da Ilha São João Paulo II e a Escola Ensino Básico 1º e 2º no 3º ciclo Floresta Aileu. Ceremonia e inauguração da Ilha São João Paulo II e a Escola Ensino Básico 2º no 3º ciclo Floresta o início daổi úsas de RBC 3º ciclo Floresta Aileuaga e a Escola Neuffsone Básicos Tanto Ugh�. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu sou seu nome, mas o meu é o meu mestre e o professor. Então eu sou uma missão no fundo para o meu cristão. Mas se a gente não poderá nos ir e nos ir amanhã. Os seus dias no dia 6, o Papa São João Paulo II, ele vai dar certo ao nosso Papa. Então eu sou um nome, mas o Papa São João II. Ele vai vir para o seu nome, ele vai vir a Círa. Eu sou um salário para o meu pai. Amém. 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 Amém.